A reflexão de hoje, rapidamente, vai ser a respeito de que Ele é fiel para cumprir todo o perdão de pecados que Ele me prometeu. Eu sempre tive problemas, eu tenho, dentre os muitos problemas que eu tenho, um deles é me sentir muito mal de ficar devendo. De ficar devendo. Eu me sinto, eu durmo com a pessoa na cabeça o tempo todo se eu devo alguma coisa. Esse é um defeito que eu creio que é até defeito, porque isso me consome muitas vezes, né? E eu lembro que desde criança acontecia isso. Eu lembro que quando a gente fazia alguma coisa, e se a gente não conseguia esquivar do meu pai e da minha mãe, que tinham 18 filhos, não era fácil de se esconder no meio deles. Quando a gente não conseguia se esquivar, eles diziam, a gente conversa em casa. E isso daí me trazia extremo desconforto e estragava todo o passeio, porque eu odiava ficar tendo que pagar. Dever alguma coisa, seja para meus pais, seja para alguma coisa que eu tenha feito. Existe na nossa cabeça um centro límbico, um centro que nos dá a sensação de prazer, sensação de recompensa, sensação de compensação, que é um centro que tem lá dentro, no meio da cabeça. E é um centro que é muito sensível ao hormônio do prazer, ao hormônio da recompensa. É esse centro que quando você come chocolate, ele é ativado. É esse centro que quando você tem uma relação sexual, ele é ativado. É esse centro que quando você usa droga, ele é ativado. Por isso que é tão difícil para a pessoa que entrou nesse mundo de uso de droga, ou de consumo de álcool, por exemplo, ela se livrar disso. Porque existe toda uma questão de centro de compensação aquém do que deveria ser. E a pessoa sempre vai buscar aquela satisfação para que aquele centro límbico fique satisfeito. Isso em todos os animais, em todo tipo de animal, não só mamíferos, mas quaisquer animais. E existe um córtex, a parte da cabeça, da frente, que é a parte que nos difere basicamente dos bichos, que fazem a gente, por exemplo, entender que eu não posso comer mais chocolate do que eu estou comendo, ou que eu não posso ter uma vida sexual desregrada, ou que eu não devo usar drogas, por exemplo. Então é o que existe uma sintonia nas pessoas normais, nas pessoas saudáveis, entre o centro límbico, que é o centro do vício, o centro do prazer, e a parte do córtex pré-frontal, que é a parte da sensatez. Deus nos fez assim, com algumas intenções, e todas elas, quando você vai mergulhando na verdade de Deus, você vê quão incríveis elas são. Desde o jardim do Éden, quando Deus falou assim para Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ter uma consequência, você certamente vai morrer. E começou a ser colocado, uma troca, fez uma coisa de errado, vai ter consequência para isso. Fez uma coisa ruim, vai ter um salário, um pagamento. Isso Deus nos fez assim, a deformação diabólica do pecado inoculado no mundo, estragou totalmente esse equilíbrio, mas Deus nos fez assim, com um objetivo que a gente vai discutir agora. Tem um texto que eu vou pedir para abrirem, por favor. texto de Êxodo, texto de Êxodo, capítulo 22, versículo 26 e 27. Se puder me colocar aqui. Êxodo 22, 26, isso. Se do teu próximo, é isso mesmo? Passa o 27 para mim. É, não é, acho que é 21 então, por favor. 21, não, 21, 26. Isso, isso daí, isso daí, obrigado, isso daí. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, e a inutilizar, deixá-lo a ir forro pelo seu olho. Essa versão é ruim, pode pôr na NVI? Ou em qualquer outra versão, isso. Se alguém ferir o seu escravo, ou sua escrava no olho, e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Passo próximo. Se quebrar um dente de um escravo, ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação por esse dente. Toda a nossa história bíblica do Velho Testamento, ela deve ser entendida como parte da história de amor perfeita, que é a história com o Senhor Jesus. Todo o Velho Testamento deve ser entendido à sombra da cruz. Tudo que Deus fez, falou, que Ele colocou no Velho Testamento, não deve ser visto de uma forma isolada, como uma coisa com fim de si só, e sim fazendo parte de uma grande história de amor. A gente sabe que muitas pessoas acabam conhecendo, não conhecendo, mas imaginando um Deus ruim, um Deus mau, porque era um Deus que no Velho Testamento, Ele tinha atitudes que hoje, vendo a sombra da cruz, vimos que é linda e correta. Mas naquele momento, olhando de forma isolada, são atitudes aparentemente cruéis. Deus foi ensinando a gente com isso, com esse texto que a gente leu, que existe troca, que existe compensação, que quando você faz uma coisa de errado, você tem que pagar por aquilo, que sempre alguma coisa vai ter o seu preço. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, um texto bem conhecido, pode abrir por favor de novo aí. Romanos 6, versículo 23. Pois o salário, pois o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, você que nasceu, você que foi formado da união do espermatozoide e óvulo, você que desembarcou nesse mundo, você nasceu com a carga, com o peso, com a marca do pecado. E se você nasceu com a marca do pecado, você merece morrer por isso. E digo uma coisa, o seu coração de uma forma inconsciente, a sua cabeça de uma forma totalmente oculta e obscura, ela mostra para você todos os dias, em muitas atitudes que eu vou citar aqui agora, que você não somente merece, mas você precisa desse pagamento. Você precisa pagar por isso. Toda a ação, ela tem uma reação e uma consequência. Está implícito então na nossa natureza. Eu fiz, eu tenho que pagar. Eu pequei, eu tenho que arcar com isso. Tem uma história que eu contei já, acho que aqui nessa igreja nunca, no nosso outro prédio, de uma paciente que me procurou, com problema na mama, e ela tinha um olho, uma prótese no olho, um olho de vidro. E depois de toda a conversa, a consulta, eu questionei ela, por que ela tinha aquele olho de vidro? Se aquilo foi um tumor, porque faz parte de toda a anamnese, se ela tinha um tumor no olho que perdeu, enfim. E ela contou que ela tinha uma irmã gêmea, e essa irmã gêmea, elas estavam brincando aos quatro anos na roça que elas moravam, e a irmã gêmea dela, ela deu um tiro de espingardinha e de chumbo no olho dela. Estavam brincando, ela foi olhar, e a irmã atirou e perdeu o olho, com quatro anos de idade, eram duas irmãs gêmeas. Eu achei essa história bem pesada, né? Mas o mais pesado é a sequência da história. O mais pesado é a sequência da história. E daí entra no que a gente está conversando aqui hoje. Que a irmã dela, de uma forma também inexplicável, porque ela sempre se sentiu culpada com isso, a irmã dela, sem explicação, ela perdeu a visão do mesmo olho, não tendo nada de doença ou de trauma. De uma forma oculta, de uma forma totalmente psicológica, a irmã gêmea dela perdeu a visão do mesmo olho, e simplesmente isso foi entendido depois de muito estudo, muita terapia, que isso veio de uma compensação que ela podia dar para a irmã, por ter tirado a dor da irmã. Existe toda essa história, que ela está enraizada na gente. E um texto que sempre me despertou, é um texto de Isaías, capítulo 53, versículo 5, também muito conhecido. Queria que abrisse para a gente, para a gente poder ler esse texto. Eu queria que vocês lêssem comigo a partir de O Castigo. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, fomos curados. Castigo que nos traz a paz. O castigo nos traz paz. O pagamento nos traz tranquilidade, nos traz estabilidade emocional. Porque está enraizado em nós o conceito de pagarmos por pecados. Eu fiz um vídeo essa semana, atrás, duas semanas, que teve um homem que ele tinha se tornado transexual. E com isso ele colocou na sua mama silicone industrial. E ele se converteu, ele se entregou ao Senhor Jesus, e ele quis voltar a ter um corpo masculino. E daí a gente entrou nisso, para eu entender perfeitamente. Esse caso, Flávio, não sei se você lembra, foi um caso que você me passou lá atrás. Você lembra desse caso? Está ótimo, está incrível, graças a Deus, está incrível. E acontece que a gente operou esse paciente para tirar silicone industrial, que é extremamente deletério, não é igual ao silicone em prótese. E tem também silicone industrial no quadril, no bumbum, mas aí não é mais com a gente. Mas eu vou dar uma dele. E quando eu divulguei esse vídeo, muita gente tem me procurado na internet com essa mesma questão. E daí você começa a colocar para essas pessoas que existe a possibilidade, sim, de você operar, tirar esse silicone industrial, de você tentar dar para ele uma estética mínima masculina. Mas isso tem um risco alto numa cirurgia de perder a musculatura do tórax, por exemplo. Porque o silicone industrial, quando colocado em qualquer quantidade, em qualquer lugar, ele infiltra em todos os sistemas do corpo. Tem resultado de necrópsia que mostra que no cérebro da pessoa que colocou silicone industrial em qualquer lugar, tem partícula disso também. E eu começo a colocar para a pessoa isso. Falo, escuta, é possível sim a gente fazer uma cirurgia dessa, mas pode trazer para vocês consequências horríveis. De você, por exemplo, ficar sem musculatura de tórax. Você ficar muito mais deformado do que você está agora. E eu observo que algumas pessoas, que elas entendem que ficar deformado, que ficar sequelado por uma cirurgia dessa, elas entendem que isso é um castigo que pode trazer-lhes paz. Elas entendem que por uma vida dissoluta, de uma vida transexual, de prostituição e de o que for relacionado a isso, elas entendem que mudando o seu corpo e sofrendo esse tipo de trauma e de lesão, elas vão estar pagando, de alguma forma, por tudo isso que ela fez e estar compensando também Deus por ela ter vivido dessa forma. Existe uma necessidade que nós temos de pagar sempre por alguma coisa que nós tenhamos feito. A automutilação, muitas pessoas se mutilam. E o Marcos poderia dizer melhor do que eu sobre isso, nem sei cadê, ele está ali. Eu tenho algumas pacientes que também são psiquiátricas, e elas se ferem, elas se ferem. E vocês sabem que eu nunca compreendi direito por que se ferir. E todas que eu questiono, elas me falam, porque me traz alívio. A pessoa se fere para ter alívio, porque ela tem uma carga emocional tão grande, que é uma forma de ela ter esse alívio dessa carga emocional. Então isso acontece de uma forma também, como deformação do sistema que Deus nos fez. Meu pai tem falado muito a respeito do sangue de Jesus, que nos cobre sempre. De tudo aquilo que nós fizemos, da forma que nós vivemos, e que nós não precisamos mais. Tem nenhum tipo de pagamento por isso. Essa questão, isso... Por isso que eu quis, quando o Flávio me convidou para falar hoje, e é uma coisa... Deixou o tema aberto, eu quis falar sobre isso. Porque é uma coisa que me trouxe paz. Totalmente entender que não depende de mim. Que essa graça é totalmente desvinculada da forma com que eu faço, ou que eu devolveria alguma coisa para Deus. É evidente que existe uma troca de natureza. Quando você começa a impregnar o teu espírito com o Espírito de Deus, ele começa a derramar na tua alma, e de uma forma progressiva, é a famosa metanoia. Começa a ter uma mudança de mente, e você começa a entender e mergulhar nessa mágica graça de Deus. A magia então do Evangelho, se eu posso usar esse termo, é que a transformação de mente, ela me permite viver em paz, sem precisar pagar nada. Existe toda uma necessidade que nós temos de fazer alguma coisa, e isso invalidaria a perfeição do sacrifício de Jesus. Se por um acaso na nossa vida, tivéssemos que fazer qualquer coisa, para somar o sacrifício de Jesus, eu estou colocando aquilo como incompleto, incompleto, como não suficiente. Se eu entendo que eu tenho que sofrer alguma coisa, para pagar alguma coisa que eu tenha vivido, ou para conquistar o meu espaço no céu, eu estou colocando que o que Jesus fez não foi completo. Que Deus, Ele não fez tudo o que Ele deveria fazer, que aquilo está insuficiente. Crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Crescendo, andando em graça sobre graça, para que eu seja expurgado, para que saia de mim esse medo, para que saia de mim esse pânico, que eu tenho, muitos aqui devem ter também, eu tinha, porque eu tenho buscado isso em Deus, e muitos aqui devem ter ainda, esse pânico de que eu preciso fazer alguma coisa, para que eu conquiste o carinho de Deus maior sobre a minha vida. A diferença entre honrar e obedecer, é o que difere um filho de Deus, de um religioso aplicado. Obedecer, o religioso aplicado, ele obedece. Pelos seus motivos, ele obedece. Mas ele pode obedecer de uma forma forçada, e com o coração não em paz. O filho de Deus, ele honra a Deus, ou seja, obedece a Deus com prazer. Isso diferencia você, quando você entende, que você não tem que fazer mais nada. Quando você começa a mergulhar no absurdo, que é o amor de Deus, e você sabe que tudo que é pago, foi pago, mas não por você. Todas as coisas são pagas sim, não existe nada aqui, que é gratuito, sempre alguém paga por aquilo. Pode não ser você, mas alguém está pagando por aquilo. Seja em relação a medicina pública, seja em relação a qualquer tipo de benefício social, e isso pra você é de graça, mas alguém pagou por isso. O sacrifício de Jesus, ele foi uma coisa que nunca teremos noção do tamanho, do vulto, do impacto, da dor que Deus sentiu. Mas isso que ele passou, foi pra que nós não precisássemos passar por nada disso. Quanto uma história, de um homem que estava levando, levando uma filha, um homem recém-viúvo, levando a filha, e a filha começou, era uma família de cristãos, e ela começou a questionar, porque a gente sempre ouve nas igrejas, que Jesus, ele venceu a morte. E daí ela questionou, por como que tinha venceu a morte, estava sem a mãe. E nesse momento, eles pararam o carro do lado de um caminhão, e a sombra do caminhão cobriu o carro. E ele falou pra filha assim, ó, o Senhor Jesus, ele foi atropelado por uma carreta, pra que simplesmente você sofresse apenas, a sombra dessa carreta. A carreta esmagou Jesus, pra que você simplesmente sofresse, a sombra dessa carreta. Nós temos a vida eterna, nós estamos na vida eterna. A morte que viveremos fisicamente um dia, em muito breve, essa morte, ela não tem impacto mais, do meu contato com Deus. Porque essa morte é simplesmente uma sombra, de tudo aquilo que Jesus sofreu no meu lugar. Esse é o castigo que traz a paz, essa é a liberdade de Cristo que ele nos deu, que não precisamos mais compensar nada, e que podemos hoje, saber que tudo é pago, que tudo foi feito, não porque merecemos, mas porque ele escolheu, se humilhar por amor a nós. Queria convidar você, nesse momento sentado mesmo, fechar seus olhos, curvar sua cabeça, pra que a gente busque, esse favor de Deus, que é nos permitir uma vida, sem condenação, e sem precisarmos compensar por nada. Senhor Jesus, muito obrigado Jesus, porque o castigo que nos traz a paz, esmagou o Senhor um dia na cruz. Muito obrigado Pai, porque podemos hoje usufruir, de uma vida incrível, porque o Senhor, sofreu a dor no nosso lugar. Que o seu sacrifício por nós Pai, não seja, em vão, não seja à toa, que possamos realmente, conhecer a sua graça, para que vivamos em paz, com a certeza, que não precisamos pagar por pecado, porque o Senhor, superabundou naquela cruz, toda a misericórdia, que o Senhor tem por nós. Que o Senhor nos dê convicção, do perdão Pai. Que cada um aqui, que sofre, como eu sofria, com a questão, de precisar pagar alguma coisa, que tenhamos todos aqui, essa clareza, vinda do seu coração, vinda do céu, de que não precisamos pagar nada, porque o Senhor, já quitou nossa dívida Pai. Aquela cédula, que dizia, tudo que eu fiz de errado, ela está cravada, na sua cruz, e eu simplesmente, crendo nisso, simplesmente, andando com o Senhor, eu tenho acesso, ao seu coração, eu tenho liberdade, uma vida livre, uma vida suave, uma vida com leveza Pai, uma vida eterna, como o Senhor prometeu. Dê graça, para essa igreja Pai, para que todos nós, continuemos no seu caminho, com a certeza, de que vamos agradá-lo, se estivermos impregnados, de Jesus. Te agradeço, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu nunca saí,